O ministro Luiz Fux, para a continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4414, que procede de Alagoas, sob a relatoria de V. Exª. Eu vou fazer, tentar, mais uma vez, fazer um bom resumo do que é remanescente. Eu só queria fazer uma única ponderação. Então, ontem, no momento que nós estávamos julgando, a pedido da ministra Rosa, um parágrafo único teria escapado, que seria aquele dispositivo que dispõe sobre a prática de atos urgentes e a remessa de processos aos juízes competentes. No primeiro momento, faltava pólo. Depois, a senhora viu que havia pólo. E aí, então, nós votamos, assim, um pouco mais desgastados pelo andar da sessão muito densa. E o que houve, Sr. Presidente? Só estou a conversei hoje com o procurador Mangel, que me trouxe uma remunicência histórica muito interessante. O ministro Boreraldo dizia que uma lei pouco inteligente, ela não é inconstitucional por pouca inteligência. Ela é pouco inteligente, mas não é inconstitucional. Também uma lei não é inconstitucional por demasia. Então, ontem, que nós... Ah, então vamos declarar esse artigo profissional também, porque ele reproduz a norma federal. Ele reproduz. Reproduz com palavras que suscitam várias dúvidas. Não é que se limitar, se reproduzir o que diz a lei do processo autonômico, não é que se diz isso. Não é que se diz, não é que se traduzir. Não é que se traduzir tanto o circunlógico que suscita o nome do dúvida. Perfeito. Eu só gostaria de fazer esse destaque, senhor presidente, pelo seguinte, porque a jurisprudência da Casa, ela é no sentido de que há normas de reprodução obrigatórias, não tem nenhuma dúvida, por princípio federativo. E as normas de reprodução de lei federal, elas podem até encerrar uma demasia, mas isto não é visto de inconstitucionalidade. E eu lembraria até um detalhe, senhor presidente, porque essa teoria, essa teoria, essa teoria, ela se presta quanto à simetria, aos princípios sensíveis, quando o cortejo entre a Constituição Federal e a lei ordinária, não entre duas leis ordinárias. Porque não tem dúvida, mas eu me respondo, e não é que nós temos isto, mas a gente não é capaz disso, não há jurisprudência. Não há jurisprudência. Não há direito processual, isso é isso, mas o Estado não teria muito bem. Exato, essa é a questão. E que as decisões já tomadas no âmbito do processo penal federal, podem ser aplicadas, senhor presidente, sigilo e tudo mais. Eu só gostaria de lembrar que a jurisprudência da Casa afirma que a imitação ou a reprodução de uma norma de lei constitucional não padece de um vício de constitucionalidades. Mas isso é no plano da lei ordinária, no Estado, frente à Constituição. Eu gostaria de relembrar que nós julgamos recentemente, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, uma declaração de inconstitucionalidade, uma atuação da defensoria pública no Estado do Rio de Janeiro, onde seduzia na lei transação, coisa julgada, capacidade das partes. Nós entendemos que isso era apenas descrição da atividade que a defensoria poderia exercer. Mas havia, esses institutos estavam previdos. Nós não consideramos que fora matéria processual. Primeiro, ministro Gilmar Mendes, você se imagina o seguinte, uma administrativa de competência da administrativa, reproduz uma norma da legislação processual penal. Que está prevista também na Constituição. A legislação processual penal é revogada. Sim, a legislação processual federal é revogada, porque automaticamente eles vaziam o conteúdo da... É, evidente, mas não é institucional. Se você não se reconhecer como constitucional estadual, ela vai subsistir. Não, mas veja o que vai clara. Ela não vai se tornar institucional porque foi revogada o seu símbolo federal. Claro que ela não é institucional. Ela é uma lei que perdeu a sua função. Essa razão é matriz. Não temos sua razão. Não é matriz, não é reprodução. Não é reprodução, não é... É reprodução, não é sentido. Eu estou chamando a atenção porque a jurisprudência da casa é essa. Apenas isso. O que nós consideramos nisso, o que está vendendo, é que já há uma disciplina suficiente que não teríamos que se trata de matéria de processo penal. Logo, foi esse o nosso entendimento. Por reserva de parlamento. Todas as regras sobre sigilo e as cautelas serão as do processo penal. Então, o que é feito, o que é feito, o que é feito, o que é feito, o que é feito. Tem que ser a administração. Isso é uma... É, deixar isso... Isso é uma matéria típica... Isso é uma matéria típicamente processual. Não pode estar a pretexto de, para nós, sobre organização judiciária, em relação às quais ele dispõe de competência, veicular regras de direito processual. É exatamente o que nós estabelecemos. Nós paramos ontem no artigo 13º, artigo 13º. Os inquéritos policiais, procedimentos prévios e andamentos relativos à competência disposta nesta lei, bem como seus apenso anécdotos, deverão ser distribuídos às 17ª... Qual é a página que você lê essa do voto? Artigo 13º. Página 42. É, que você trabalha em dia. Não foi isso, Luiz? Você acha que você vai em dia 41, que eu fiz, não é? É. Também argumento proponente. Ah, isso mesmo, não é? E o parágrafo único dispõe que a corrigidoria, Geraldo, não se revelará como estrito observando, obediência ao disposto no caput. Ou seja, observará para que sejam direcionados à 13ª vara, à 17ª vara criminal, aqueles processos que nós já entendemos na interpretação conforme o artigo 1º, que são praticados por quadrilha, bando, organização criminosa na forma da lei. E aqui também, Sr. Presidente, porque a matéria é intimamente ligada, não há possibilidade de nós fragmentarmos, fatiarmos isso, até estou tão arrependido de ter fatiado, mas atendi ao reclamo de alguns aqui do Plenário. O artigo 14º diz assim, as ações penais já em andamento não poderão em nenhuma hipótese ser redistribuídas. Então, esse artigo 13º e o 14º estão umbilicalmente ligados. Então, digo eu, não meu voto. Também argumenta o proponente da presenciação direta que a lei estadual não poderia determinar a tração imediata dos processos incursos perante outras varas, sob pena de afronta perpetuáceos ou justificações. A CIFLE, que é o dispositivo, é capaz de esclarecer que não há redistribuição de processos, mas apenas de procedimentos administrativos como inquéritos policiais. Nada obstante, a indagação persiste, pois no artigo 75 do Código de Processo Penal, a disposição realizada para efeito de concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva de qualquer diligência anterior à denúncia, o queixo é prevenirá da ação penal. Eu assento que a Corte já pacificou, que se aplica ao processo penal por analogia, perpetuácio juridicione do artigo 87, o recurso em habeas copo 83-181 da relatoria, da redação para a cor do joaquim Barbosa. E, continuo, como de sabência, a regra da perpetuação juridicione comporta exceções. E exatamente, para ganhar tempo, uma dessas exceções é a criação de uma competência em relação à matéria. Quando cria-se uma competência em razão da matéria, o processo sai daquela vara e vai para a vara competente em razão da matéria, como, por exemplo, ocorreu casos de competência de varas agrárias, etc. Uma das exceções, como se vê, é precisamente o caso em que a lei posterior vem a transferir a competência em razão da matéria para outro órgão judicial. Existe, nesse suporte, a remessa dos autos para o nome do juízo competente. Cito aqui uma série de passagens doutrinárias, vou ficar só com a passagem do professor Frederico Marx, no sentido de que não viola o princípio do juiz natural, não violam as modificações de competência imediatamente aplicadas, contidas em leis regularmente promulgadas, visto que naquele princípio não se encerra nenhuma regra do direito intertemporal. Frederico Marx, em Ciclopéia, Saraiva, volume 46, página 446. Cito ainda o professor Elito Arnaio, e aqui, por fim, Carmeiro Lundi, que traça uma interessante distinção quanto à modificação da competência no custo-processo, ou acói por questão de direito, ou seja, pelo advento de norma, que transfere a competência para outro juízo, e o caso é de respeitar os princípios que regulam as normas processuais no tempo. Ao revés, quando se observa mudança de situação fática, em que se funda a competência, aplica-se a perpetuácio. Eu chego à conclusão que o Supremo Tribunal Federal, que na página 45 já teve a oportunidade de reconhecer que a criação de vários especializados em razão da matéria é uma exceção a perpetuácio jurisdicciona. Vai citar o trecho do voto do eminente ministro César Peluso, um abescópio 85,060, relator do ministro Eros Grau, primeira turma. E aí eu cito o voto do ministro Peluso, exatamente abordando que, nas hipóteses de criação de um novo juízo com competência racional em matéria, desloca-se a competência. Assim também o ministro Carlos Veloso, um julgado proferido no abescópio 7.015. Infere-se dessa forma que é plenamente constitucional a previsão de que deverão ser reticidos a 17ª para a vara criminal na capital os procedimentos preliminares de investigação em curso perante outras várias que se incluem na competência daquele órgão. Também não há qualquer vício na exposição do artigo 14 da Lei Alagoana, que é agasalhada no artigo 125, o Código e a competência do Estado para organizar a sua justiça determinou que os processos em andamento não fossem redistribuídos. Trata-se de medidas de política judiciária que devem levar em conta a capacidade da nova vara especializada para lidar com a quantidade de processos. A celeridade e efetividade do processo dos banais poderiam ficar comprometidos com o recém-criado órgão judicial. Eu cito aqui uma questão de um professor de extrema respeitabilidade no Brasil, em matéria processual, professor Leonardo Greco, que nas suas instituições de processo civil, inciso 5º, revê-lo no 5º, numa das parçais, ele afirma que as leis de organização judiciária, em que criarem várias especializadas, precisam avaliar a incidência das novas regras da competência absoluta sobre feitos pendentes perante órgãos pré-existentes. porque a transferência imediata de todos os novos órgãos pode viabilizar desde logo o seu funcionamento. E é por isso que o artigo 14 da lei estabelece as ações pelas já em andamento não poderão em nenhuma hipótese ser redistribuídas. E aqui eu cito, enfim, minhas passagens determinantes que os senhores têm em mãos e eu quero concluir que são compatíveis com a carta magra, os artigos 13, capto e parágrafo único, e o artigo 14, questionar o diploma de Alagoas. Eu só tenho uma série de... Então, V. Exª, pela procedência do pedido, para declarar a constitucionalidade dos artigos 13, com o seu parágrafo único, e o artigo 14, consulto plenário. Sr. Presidente, peço vênia ao relator para divergir. Poderia fazê-lo considerado a premissa de que a 17ª vara criminal passou a ser um juiz de exceção. E ainda estou julgando o mesmo processo, a mesma ação direta de inconstitucionalidade. Mas há mais, presidente. Quando distribuído um inquérito a certa vara, se tem a eficácia dessa distribuição, se tem uma situação constituída para possível envolvido nesse mesmo inquérito. Passa ele a saber que, desagudo do inquérito numa ação penal, essa ação penal será apreciada por aquele juízo. Daí, não potencializar o problema da competência em razão da matéria, a ponto de desconhecer os parâmetros reinantes, quando da distribuição do inquérito, e potencializá-lo a ponto de determinar a colocação em segundo plano de distribuição já verificada. Por isso, eu peço vênia ao relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial da ação. Eu peço vênia para o ministro Marco Aurélio, para acompanhar o relator, notadamente no que se refere ao artigo 14. É bem simples. Exatamente, porque são duas situações. É do artigo 13, que é o procedimento de procedimentos administrativos, aí ele para ter meramente um investigatório. E aí não se coloca a questão do juiz natural, que incide plenamente tratando-se de processos penais já instaurados em juízo. É interessante que a própria doutrina, quando desenvolve e aprecia a própria noção do juiz natural e os seus desdobramentos, quer dizer, autor descoannuado, aquele livro de novo, autor português, José Figueiredo Dias, o autor italiano, Giuseppe Sabatini, José Cirillo de Vargas, o saudoso desembargador, antigo membro do ANP de São Paulo Marcelo Fortes Barbosa, Rogério Nauria Tucci e seu filho, o professor José Rogério Cruz de Tucci, são autores que salientam que o postular do juiz natural acha-se tutelado por garantias irredutíveis que se resolvem, na verdade, em três conceitos. Interessa no caso, o primeiro. Só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição e previstos por ela e este. Ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato. Por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o postulado do juiz natural por encerrar uma expressiva garantia da ordem do jornal, limita os poderes do Estado, e fica assim impossibilitado de instituir os juízos ad hoc, ao mesmo tempo em que assegura o abusado o direito ao processo perante autoridade competente e absurdamente designada na forma de lei anterior. que foram votados, em consequência, os juízos ex post facto. E é precisamente a preocupação que o legislador alagoano demonstrou ao estabelecer a regra inscrito na ordem 14, que dispõe que as ações penais já em andamento não poderão, em hipótese alguma, ser redistribuídas. Portanto, remanescerão na esfera de competência dos órgãos judiciários já existentes na época e que sobreveem esta lei estadual. Agora, é evidente que o princípio do juiz natural não se aplicará a procedimentos administrativos declarados de investigatório, como são os inquéritos policiais, que é o número do artigo 13. Portanto, a mim me parece, tal como sabe o número do ministro relator, que ofensa não há o princípio do juiz natural. E isso é importante destacar, especialmente em fase do que prescreve o artigo 14. Eu gostaria de deixar claro, na linha do que foi agora proponizado pelo ministro Celso, que é extremamente importante que se ressalte a conchonialidade do artigo 14. Até porque, não só neste caso, mas em tantos outros, haveria a possibilidade de se criar exatamente aquilo que se considera contrário à ideia do princípio do juiz natural, ou uma das possibilidades de violação, que é a criação de juízo adóquico. A possibilidade de que, exposto fato, se faça a criação. Então, me parece que, em relação ao artigo 14, andou bem o legislador alago anual estabelecer aquilo que a doutrina, recomendo e diz, compatível com a ideia do juiz natural. E também, me parece, andou bem o legislador, e agora, infaticamente, se dá no voto do relator, ao estabelecer que é possível, sim, o deslocamento dos inquéritos policiais e procedimentos prévicos, que aqui já não se aplica a essa ideia. E há, aqui, devemos até uma explicação de índole e prática necessariamente, de que haja a coordenação desses trabalhos, antes mesmo de iniciar a ação penal. Presidente, há um demeterismo no estabelecimento em Madeira. Mantenho de fato, ouço o senhor relator. Sr. Presidente, até num sentido bastante ético, eu costumo dizer que é uma temeridade, conferir a palavra pela ordem, um advogado tão brilhante como o doutor Navor Bolhona, faz parte da índole democrática do tribunal conferir essa oportunidade, obrigado. Em matéria, de fato, exclusivamente, presidente, o Conselho Federal não arguiu em constitucionalidade especificamente do artigo 14, o fez por arrastamento, depois de ter feito impugnação com relação ao que entendia ser a estrutura básica da lei, por arrastamento indicou que os demais dispositivos não subsistiriam. Mas o Conselho concorda plenamente com o que aqui está e jamais pleitearia a redistribuição. Quando ação 13, também em matéria de fato, eminente presidente, a interpretação que os juízes dão ao que está no 13, eminente ministro Celso de Meldo, é de que nos procedimentos os ali referidos, estariam as medidas cautelares, vejam a relevância, as medidas cautelares de busca e apreensão, as medidas cautelares de decretação de prisões. Então, com a competência já estabelecida, em razão da distribuição do inquérito com as medidas cautelares, haveria redistribuição com a competência já estabelecida. Então, é importante que, se o egrégio tribunal entender que procedimento aí é só administrativo, que profira, quer dizer, um pronunciamento restritivo do entendimento que, na prática, presidente é este. O ministro, ela se explicita. Não, senhor presidente, a observação do eminente advogado, ela foi devidamente respondida ontem, no final da sessão, e hoje no início da sessão, o ministro César Peluso insistiu na declaração da inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 11. O que dizem esses parágrafos? Mantivemos apenas o capítulo do artigo 11 e o que o parágrafo 1º diz, os inquéritos, representações de quaisquer que tivessem uma atividade de organizações criminosas, serão remetidos diretamente para a décima sétima. Isso aí, isso sim, foi, digamos, repudiado, porque seria uma norma de organização judiciária sem nenhum efeito maior. Todo e qualquer, aí vem o parágrafo 2º, foi ontem, aqui, a coimado, bem constitucional. Toda e qualquer medida preparatória para a investigação policial, medidas de urgência anteriores, ou com comitantes à investigação prévia procedida pela autoridade policial pelo Ministério Público, deverão ser encaminhados ao protocolo da décima sétima vaga final. Então, a afirmação do novo advogado pode estar revelando uma dissonância entre a realidade prática e a realidade normativa. Para consertar problemas da prática, não serviu a ação declaratória de constitucionalidade. Há outros instrumentos, lá da escola. Agora, de toda sorte, a Corte entendeu que essas medidas preparatórias não podem ser encaminhadas diretamente à décima sétima vaga. Declarou-se essa impulsionalidade desses parágrafos. Medidas urgentes, preparatórias, antecedentes, está bem previsto aqui no parágrafo. Está acontecendo ainda porque a fiscalização abstrata está se efetivando agora. E por que não, ao mesmo tempo, se elas poderiam estabelecer-se uma interpretação conforme, em ordem a que se exclua qualquer possibilidade interpretativa que considere também os procedimentos cautelares instaurados em juízo? A interpretação conforme do artigo 15? Do 13. Do 13. Do 13. Quer dizer, os procedimentos de inquietos policiais e procedimentos administrativos prévios. O que nós podemos ter hipóteses? É claro que o procedimento de investigatório tenha sido instaurado pelo Ministério Público. Eu tenho a impressão de que a sugestão do Ministro Peluso, com a redução do texto, fica mais subjetiva. O procedimento prévio não é necessariamente cautelar. Não, mas o procedimento prévio não é necessariamente cautelar. Outros procedimentos podem ser negativos que não tutelas de urgência nem cautelares. Mas isso nem seriam os procedimentos judiciais. Os procedimentos prévios judiciais, mas é isso para isso. Eu queria dúvida. É melhor expungir de uma vez. Agora, claro que, expungir de apenas os inquéritos policiais, o andamento serão distribuídos. Os inquéritos? É só os inquéritos. Retirando os inquéritos. Bom, evidentemente que nos inquéritos distribuídos, a representação da autoridade policial para algumas providências, não é? Ah, mas isso é falso do inquérito. Exatamente. Não, exatamente, mas o que me pareceu, com a limitação das inquéritos policiais, não há problema. Não há problema nenhum. Não há problema. Mas é que, tanto a proposta dos pilús, quer dizer, o que é suprimido? O que é suprimido? O que é suprimido, que é suprimido? O que é suprimido? O que é suprimido? O que é suprimido? Então, a redução de texto. É a redução. Isso, suprimido as pessoas não disse que o crime é suprimido. Isso. E eu queria também, aproveitando a oportunidade, e, enfim, aderindo aí a todas as manifestações, Só para fazer uma observação importante, que na Itália, a melhor obra sobre o assunto, que é a obra de Taormina, que é Giudice Naturale, diz uma coisa muito importante, que não basta a pré-definição do juiz à data normática do fato. Porque essa pré-definição leva apenas à certeza do juiz. O que garante o juiz natural é outro atributo, é a imutabilidade. É o juiz certo, anterior ao fato, é imutável. É imutável. Não é só a certeza do juiz. É o juiz natural, 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 é o juiz natural. É o juiz natural, é o juiz natural. É o juiz natural, inclusive, é uma implicação desses dois princípios. Porque quando você assenta que a criação do juiz, o ex-pós-facto, viola o princípio do juiz natural, inaugura exatamente aquilo que a Constituição tem que evitar, que é o tribunal de exceção. Sim, o tribunal de exceção. Porque o tribunal de exceção é aquele criado, o ex-pós-facto, é repudiado a ex-pós-facto. Exatamente. Então, nesse particular, os dois princípios... Claro, eu acho que a interpretação de vossa excelência dele é perfeita. E agora, a perfeiçoa-se ainda mais com essa proposta de exclusão daquela cláusula e os segmentos prévios. Agora, se a notação, a gente prosseguindo, nós poderíamos até concluir, nós já podemos concluir, porque não houve a impugnação de questões funcionais, peculiares à organização judiciária local. notar, porque não tem mais nenhuma matéria que seja intimamente vinculada ao processo dessa avaliação. Os juízes integrantes, aos juízes integrantes da 17ª, a vara devida, a vantagem, isso não foi impugnado. Ah, não foi impugnado. Não foi impugnado. O senhor pode saber se é uma vantagem, se é justo ou não ao caixadinho do artigo 65. O senhor já sabe o que é, ministro? Eu já até levantei aqui, é uma gratificação por exercício de função. O juiz que exerce função na presidência ou... Mas acho que é uma matéria tão extrema, o jeque do modelo, que fica... É, a faria do seu. Não há visível, nem justificativa, aquele requisito sobre a medicinção, nem em relação ao 15º, o 16º, a faria do seu. Falando um anexo, falando um anexo que não está aqui, ficamos no 17º, a estrutura, na estrutura da comarca, da capital, fica crescida a 17ª vara, que é um conceitário de toda essa discussão que levou aqui, três, duas, duas, duas e meia. Então, vamos... Então, vamos concluir o encerrado, a questão de constitucionalidade para o artigo 14º. Não há pedido quanto ao 17º também, não. Nada. Porque o 17º é um conceitário, quer dizer, como a vara... O que eu quero saber é se há pedido ou não há. Não há. Bom, agora, Sr. Presidente, nós temos que... Eu fiz um apanhado de todas as nossas conclusões e eu só gostaria que, eventualmente, se V. Exª quiser abreviar, se V. Exª pretender abreviar... Os votos ainda quanto ao 13º e ao 14º é um conceito clonário. Eu entendi que já tinha o voto. Sem injeção. Ao 13º. E o 14º. A solicitação por redução de texto. Perfeito. Então, de acordo, Sr. Presidente. Por redução de texto. É parcial. Em procedimentos prévios. É. R. Exª 4º. R. Exª 4º. R. Exª 4º. R. Exª 4º. Então, excluímos apenas a expressão e procedimentos prévios do 13º. O parágrafo único é julgado totalmente constitucional e, portanto, o pedido é improcedente. E o artigo 14º no mesmo tom, na mesma linha da improcedência do pedido e, portanto, pela declaração de constitucionalidade. Então, Sr. Presidente, se você... No 13º vem sido o ministro Marco Aurélio. É. Então, em geral... Então, é a proclamação do resultado. É. Se a Sra. 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 Pretender, no exercício da sua presidência, soberana, que pode delegar a lavratura do texto conforme foi decidido aqui, eu apenas faria um apanhado de tudo que foi decidido e que eu inseriria na conclusão do voto. Quer dizer, o excelente vai proclamar um resultado, mas eu apenas faria uma rememoração do que houve com relação a todos os artigos. Só por isso. Eu fiz uma proclamação do resultado, posso ler a proclamação? Ontem nós tínhamos combinado que nós iremos hoje discutir sobre a modulação. Não, não, sem prejuízo da modulação. É o outro tal. Não, sem prejuízo da modulação. Depois, se estiver de acordo com o... É, se estiver de acordo com o presidente, aí toma só conferir com a gente. Mas aí teríamos que, na próxima ata, fazer o retrospecto da redação. Eu prefiro, na verdade, eu prefiro proclamar os resultados tal como colhidos os votos fatiadamente. Se, vossa excelência... Não, que eu fatiei também. É, vossa excelência, o doutor Maria, agora o ministro relatou... O ministro relatou ou eu acompanho? Bem, então, com a prosseguição do julgamento, nós decidimos... Letra A. 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 Inconstitucionalidade da expressão... Aspas, crime organizado, desde que cometido por mais de dois agentes, estabelecida a divisão de tarefas, ainda que incipiente, com perpetração caracterizada pela vinculação com os poderes constituídos ou por posição de mundo de um agente sobre os demais, entre parênteses e herapia, praticados através do uso da violência físico-psíquica, fraude, extorsão, com resultados que traduzem significante impacto junto à comunidade local-regional, nacional e internacional, fecho aspas, contidas no capítulo do artigo 1º. Pois é, presidente, é aí que está. O primeiro passo que nós demos naquela primeira sessão, eu procurei anotar exatamente para evitar que nós nos perdêssemos diante do debate que a lei acabou impingendo. Então, o artigo 1º, ele recebeu uma interpretação conforme para entender os crimes de competência da 17ª vara, são os praticados na forma do artigo 1º da Lei nº 9.094. Então, começamos pelo artigo 1º, para estabelecer que é crimes praticados por quadrilho ou banco na forma da Lei nº 9.094. E depois, então, num passo seguinte, é que nós declaramos parcialmente o constitucional na parte em que o dispositivo tipifica o que é crime organizado. Nós entendemos que isso era matéria de reserva de lei federal. Nós já dizemos assim. Você foi pelo primeiro, se por maioria, examinando o artigo 1º, da Lei nº 6.816.217 do Estado de Alagoas, o Tribunal deu interpretação conforme a esse artigo para excluir qualquer outra possibilidade interpretativa que não se resuma ao que dispõe o artigo 1º da Lei nº 9.094.95, com a redação dada pela Lei nº 9.097.2021, vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio. É isso, isso. Então, V. Exª, concordo que acolhia totalmente o pedido formulado. Agora, na prosseguição do julgamento, é que nós dissemos, a inconstitucionalidade da expressão... Isso pelo seguinte, porque o artigo 1º, ele preserva, os juízes da 10ª vaga terão competência para os seguintes crimes. Só que nós retiramos realmente a conceituação de crime organizado. Então, por isso é que a expressão que é reduzida é bem extensa. Bem extensa. Então, a expressão julgada inconstitucional, eu aspiei e V. Exª está de acordo. Está de acordo. Só que, é só para explicar, o plenário que nós saltamos do artigo 1º ao 9º, e V. Exª deve vir agora ao 10º também. Eu vou agora ao parágrafo único do 9º e ao 10º. Eu provo-se o 10º porque, na técnica legislativa, o numeral ordinal só vai até o 9º. A partir daí, o numeral é o cardenal. 10, 11, 12. A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º e a inconstitucionalidade do artigo 10º. De acordo, não é? Muito bem. A inconstitucionalidade parcial do inciso 1º do artigo 9º para dar interpretação conforme, sem redução de texto. De modo a excluir a competência da 17ª vara criminal da capital para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida de competência do tribunal do júri. Está fiel, não é? Está fiel. Perfeito. Agora, parcialmente, a inconstitucionalidade da expressão, aspas, todos indicados e nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com aprovação do pleno para um período de dois anos, podendo, a critério do tribunal, ser renovado, fecho, aspas. Isso se contém no artigo 2º. Segundo, não é, ministro Paluso? Exatamente isso. Bem, agora, dar interpretação conforme o artigo 3º, em ordem a excluir qualquer interpretação que não se ajuste aos critérios de impessoalidade, abstração e de predeterminação. É aqui o que se utilizou, só para ser fiel à dicção aqui do plenário. Critérios apriorísticos, objetivos e impessoais. Perfeito. Não foi isso? É, apriorísticos, objetivos e impessoais. Muito bem. Já definidos pela Corte, no julgamento total. É, no MPS. Eu fiz referência na sessão passada, isso talvez o secretário tenha anotado. 725. Isso. 29,725. No MPS, 29,725. 725. Ótimo. Agora, aqui eu tenho que fazer o registro de que o ministro Marco Aurélio resultou vencido. Se há de ponta a ponta, presidente. Só para facilitar. Só para facilitar. Bem, decidimos pela inconstitucionalidade do artigo 5º e seu parágrafo único. Vencidos, suas excelências, o ministro relator e o ministro Ricardo Lewandowski. Demos pela inconstitucionalidade dos artigos 7º e 12. Nós estávamos no 3º. Tem razão. A inconstitucionalidade do artigo 5º e parágrafo único, isso eu já proclamei, não é? É vencidos, o ministro. O ministro Fuxo e o Carlos Lewandowski, não é convencidos. Agora, em seguida, eu tenho aqui o inconstitucionalidade, seca e rasamento dos artigos 7º e 12. Tá certo. O 8º também. O 8º também. O 4º também. Eu não anotei o 4º. Não, o 4º, o 4º do artigo 4º. O 4º, o 4º. Não, o 4º é improcedente. É improcedente. É improcedente aqui, Sr. Presidente. Ah, é porque essa matéria ficou por último. A constitucionalidade do pedido quanto ao artigo 4º, carte e parágrafo único, vencido o senhor ministro Marco Aurélio, concorda-me? Isso. Portanto, improcedente o pedido. É, no artigo 5º é que eu e o ministro... Agora, no artigo 5º, o que foi julgado? A inconstitucionalidade do artigo 5º e parágrafo único. Vencidos os senhores ministros, o relator e Ricardo Lewandowski. A inconstitucionalidade já foi proclamada dos artigos 7º e 12, a 5º do artigo 8º. O 6º não houve impugnação, né? O 6º não houve, né? 7, 2 e 8º. Bem, prosseguindo a constitucionalidade do pedido quanto ao capto do artigo 11, vencido o próprio ministro relator Luiz Fux. Qual é a senhora? Anotou, ministro, essa... Quanto logo, anotou, no artigo 11, merecemos só a constatada do capto. Do parágrafo único, exclusivamente do capto. Então, é só do capto, não é isso? A senhora continua... E declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único, o terceiro. Perfeito. A inconstitucionalidade do parágrafo único, o segundo, o terceiro do artigo 11, vencidos os ministros. Os senhores ministros, o relator e o ministro Marco Aurélio. A constitucionalidade do pedido quanto ao artigo 4º já foi proclamada. Bem, e hoje decidimos... É a declaração parcial de inconstitucionalidade... A declaração parcial de texto, com redução de texto, para exclusão daquela expressão e prosseguimentos prévios. Pronto. Quanto ao parágrafo único, o pedido foi julgado improcedente, o mesmo acontecendo quanto ao artigo 14. É a proclamação do resultado, agora a vossa excelência volta a usar da palavra, senhor ministro relator. Senhor presidente, eu estou de acordo com a proclamação do resultado. Bom, agora nós temos uma questão, que é a questão referente ao fato de que o juízo funciona desde 2007. Então, nós temos processos já julgados e temos processos pendentes. A minha sugestão seria de que a modulação respeitasse os processos já julgados e os processos pendentes, porque nós não sabemos em que estágio eles estão. Nós podemos nos deparar com processos pendentes já em fase de sentença, processos pendentes com recurso admitido, processos pendentes com denúncia recebida e audiências marcadas. Aí a modulação vai se tornar absolutamente simples. Nós temos um problema sério, que é um problema ou da eventual pendência já de habeas corpus, ou da admissibilidade de habeas corpus agora, após a nossa decisão. Por isso, há outro problema, se vocês existem nesse... ...que é eventualmente compatibilizar, como fizemos em casos, eu lembro do REAX, em que nós distinguimos a situação em relação àqueles casos que já tinham sido suscitados a inconstitucionalidade da lei. Foi a lei da prescrição, os 10 anos, a prescrição de 10 anos, que nós afirmamos que seriam 5, aplicando, então, o Código Tributário Nacional. Nós entendemos que aqueles casos em que já se tinha suscitado a inconstitucionalidade da lei, ficavam também cobertos, obviamente, pela decisão de inconstitucionalidade. Nós poderíamos declarar a inconstitucionalidade com eficácia ex nunca, como nós fizemos, mas, exatamente porque o ministro Luiz está dizendo que já houve casos em que se sustentou a inconstitucionalidade da lei em habeas corpus e houve deferimento. O problema aqui é o seguinte, quer dizer, uma coisa nós fazemos essa modulação num processo subjetivo, onde a parte arguiu a inconstitucionalidade. Aqui os processos estão tramitando e o que se arguiu foi a inconstitucionalidade da lei, abstratamente considerada. Mas, esse é o ponto, que é decorrente do modelo, inclusive, da compatibilização do modelo austríaco, que permite que se declare a inconstitucionalidade com eficácia até para o futuro, mas que se mantenha, então, que haja retroação em relação às situações concretas, que é o que eu estou formando aqui, que foi objeto de... Mas, como você tem dificuldade, ministro Luiz? Porque aqui, na verdade, nós vamos, provavelmente, nos defrontar com casos em que pessoas terão sido condenadas por juízes destituitos das garantias constitucionais do juiz natural, juízes escolhidos pelo presidente do tribunal. Mas, isso, mas, a ausência de modulação... Mas, é o que, aí, a presunção de inconstitucionalidade... Eu queria levantar mais uma questão, ministro do relator, se a senhora me permite, uma questão importante, que me foi trazida, inclusive, por juízes do Estado de Alagoas. Nós consideramos inconstitucional a segunda parte do artigo 2º, que diz exatamente, todos indicados e nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com a aprovação do prêmio para um período de dois anos, podendo, a critério do tribunal, ser renovado. Tecnicamente, esses juízes não estão mais nos respectivos cargos, a partir do momento em que nós decretamos a inconstitucionalidade. Então, nós temos que ter uma mobilização, até para que o tribunal possa prover os novos cargos. É isso, ministro. A dificuldade maior está em conhecermos duas espécies de nulidade no processo criminal, a relativa e a absoluta. E a absoluta pode ser articulada a qualquer momento. Eu acho que é mais fácil, mas... E ainda temos presente a revisão criminal, que não está submetida a qualquer prazo. Presidente, É sério a questão, tem implicações. No recurso extraordinário, 353, 657, com repercussão geral, de que foi relatou o eminentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, cuidando-se de matéria patrimonial, tratava-se daquela tormentosa questão do crédito de IPI, de IPI não era crédito prêmio, de IPI, O tribunal admitiu, depois de haver julgado o RE, admitiu a manifestação dos advogados com relação à relevante questão da modulação dos efeitos. E se cuidava de questão patrimonial. Aqui, há questões de relevância evidentíssima que dizem com a liberdade que é questão fundamental. Eu não pleitearia como se pleiteou e o tribunal admitiu... De caso a caso. E o tribunal admitiu naquela oportunidade sustentação oral. Mas pela relevância, inclusive das informações que eu teria e tenho para o tribunal, eu rogaria ao tribunal que abrisse a possibilidade, não para mim apenas, para que os advogados pudessem brevemente trazer as suas preocupações em questão de ordem, por exemplo, sobre a matéria, porque o quadro é realmente preocupante. Então, presidente, pela relevância, e estando em jogo a liberdade, que é a garantia fundamental, eu pedia a possibilidade que a corte abrisse, como fez em matéria patrimonial, para sustentação oral por 15 minutos. Eu peço a intervenção para esclarecer dados relevantes que podem subsidiar... Esse chamamento é só quanto à modulação. No caso, a emergência não deve haver essa modulação. Eu proponho que essa matéria seja discutida depois do intervalo. Eu proponho que essa proposta, senhor presidente, eu vou submeter o seguinte proposta, senhor Bernardo, que seja proclamada em constitucionalidade, e deixando que os órgãos jurídicos adicionais competentes disseram por todos os casos que lhe forem dirigidos. Eu acho que o bom propósito, presidente, eu acho que nós temos que dizer... Há aspectos... Há proclamação já do resultado. Já foi feita a proclamação. Nós estamos agora no poder em fase quanto à possibilidade de modulação. Presidente, eu acho que nós deveríamos... Se não houver objeção, eu concordo com a eventual questão de ordem, até porque os advogados podem trazer questões fáticas importantes, situações fáticas importantes que podem ajudar na formulação da modulação do efeito. Se for o caso de, de fato, de placitar... Mas aí talvez eu sugeriria, presidente, realmente que nós pudéssemos suspender a... Eu só gostaria, em dois minutos, senhor presidente, em dois minutos apenas, uma rapidíssima intervenção, fazer a seguinte observação. Nós temos questões de duas ordens. Questão de ordem processual, ou questões de ordem processual, e questões de ordem funcional, ou organizacional. Quer dizer, por o que eu acabei de dizer, como nós consideramos inconstitucional a parte final do artigo 2º, tecnicamente essas varas, ou esta vara, 17ª vara, estaria desprovida desde logo dos juízes. Então, essa é uma questão que não é uma questão processual, mas é uma questão funcional, de ordem prática, pragmática, que nós temos que examinar, porque nós não somos... Temos que conferir, nós temos que conferir funcionalidades... E as questões processuais, eu até admitiria, eventualmente, dependendo da resolução e da intervenção dos novos advogados, considerar as diferentes nuances... Eu gostaria de fazer também aqui uma rápida proposição, Sr. Presidente. São cinco para os quatro. Nós, se V. Exª entender cabido, conferiríamos aqui o prazo 10 minutos, que é um pedaço do caso, isso aí, uma partícula da questão. 10 minutos para cada advogado, sustentam, e depois nós, à luz dessa sustentação, teríamos um período de reflexão. O advogado tem um período de reflexão para poder avaliar as consequências. Vamos deixar os advogados pensarem também um pouco? Mas parece que o advogado está mais preparado para falar do que nós, porque eles já sabem como é. Há um pensamento lapidar do just filósofo uruguaio Eduardo Couture, a portuguesa da pronúncia, que é o seguinte, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele na vida espanhosa. Vamos todos partir para um breve intervalo de reflexão. Eu suspendo por 30 minutos a sessão.